Bom dia Caxias, bom dia região dos cocais. Estamos começando o programa Pela Manhã, hoje, com o Júlio Massilva. Um grande abraço aí para o meu amigo Flávio Henrique. E já já vai estar de volta aqui, tá? Muito obrigado a você pela sua audiência, pela preferência, a partir de agora, até as 7h30. É isso, Alessandra? Alessandra, que é a nossa produtora. Muito obrigado a você. E no programa de hoje, nós vamos destacar que um homem é detido em Caxias, ou suspeita de estupro. Na realidade, ele foi preso por ter praticado estupro de vulnerável. Já já você vai conferir. Também, uma mulher sofre tentativa de feminicídio em Pedreiras. Guarda municipal aborta assalto lá na cidade de Timon. E também nós vamos saber já já mais detalhes. Um membro da bancada maranhense assume a vice-liderança do governo federal. Que tarefa, hein? Que tarefa esse membro da bancada maranhense tem agora, diante de tudo que está acontecendo em nível nacional, CPI e tudo. Já já a gente vai tratar sobre esse assunto. Confira também a primeira noite do São João que a gente quer em casa. E ainda você vai ser que é concurseiro. Atenção você que está estudando há mais de um ano aí para o concurso. O Banco do Brasil abre inscrições para 141 vagas aqui no estado do Maranhão. E ainda a Prefeitura de Caxias amplia mais uma vez a vacinação contra a Covid-19. E agora para pessoas em idade geral aí de 29 anos. A partir de 29 anos, já já essas e outras informações. Quero agradecer aí a sua audiência, a sua preferência. Gente, que bonito ontem, né? Quero só deixar esse registro aqui. Ontem, muito bonito. Assim, tudo que aconteceu na primeira noite do São João que a gente quer em casa. E já já a gente fala mais sobre esse assunto. Está no ar o Pela Manhã. Muito bem. E a gente já está de volta e agora trazendo a nossa primeira informação do dia. Cumprimentando a você que está em casa, nos dando prazer dessa audiência. E já destacando essa notícia de que um homem de 34 anos, ele foi preso no engenho d'água, acusado de ter praticado o crime de estupro de vulnerável. Crime acontecido em 2017 e a Polícia Civil estava na cola dele. Vamos conferir. Falamos aqui do centro de Caxias. Estamos aqui em frente ao plantão central da Polícia Civil. Para destacar a prisão de uma pessoa de 34 anos. Dessa vez, o grupo de pronto emprego da Polícia Civil se deslocou até o povoado Engenho d'água na manhã dessa quinta-feira e deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de um homem, conhecido pelas iniciais, inclusive a polícia divulgou as iniciais, MCDS, de 34 anos. Ele é acusado da prática de um estupro de vulnerável. Esse crime aconteceu ainda em 2017 e após as investigações e as formalizações legais, a polícia deu cumprimento. Esse processo foi expedido pela terceira vara criminal de Caxias. Após todas as formalizações legais, a Polícia Civil encaminhou este preso para a central de custódia, que é a unidade prisional de ressocialização de Caxias. E agora ele está à disposição da Justiça. Vale destacar que esta é uma prática, infelizmente, constante e a Polícia Civil sempre realiza prisões nessa direção. Ou seja, de pessoas que cometem essa prática criminosa contra as crianças. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com a imagem de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. A gente lamenta porque... E aí eu quero destacar aqui o trabalho da Polícia Civil. Esse aí é um trabalho daqueles que é cirúrgico. Diferente do que a gente vê por aí, onde em alguns lugares a polícia chega com muito barulho, a Polícia Civil de Caxias é um trabalho de inteligência também. Ou seja, não basta fazer o cumprimento da prisão, de ter a ordem para poder fazer a prisão, para efetuar a prisão, mas eles fazem esse trabalho que é cirúrgico. Nenhum tiro foi disparado e a pessoa está presa. Parabéns à Polícia Civil. E assim, eu quero destacar também que essa é uma prática, infelizmente, corriqueira. De vez em quando a gente está dando essa notícia aqui na cidade de Caxias de que uma criança foi violentada, de que até no caso aí de... E a gente vai destacar já um outro caso, já é outra realidade, mas também trata-se de violência contra a mulher. Mas a gente quer destacar principalmente no caso das crianças. Criança, a criança ela é vulnerável, ela está sujeita à influência, ou seja, por isso que é importante o cuidado dos pais, das mães. Vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente não sabe mais quem está do nosso lado. Então, por isso que a gente tem que redobrar a atenção. Esse caso aconteceu na zona rural, mas muitas prisões em Caxias ocorreram aqui mesmo, na zona urbana e no centro da cidade. A gente acha que está muito... Claro que também tem casos na periferia da cidade, mas a polícia tem efetuado prisões aqui em Caxias, no centro da cidade. Você sabia disso? E a gente já noticiou algumas vezes aqui no sistema Guanaré. Parabéns aí à polícia e tem que continuar esse trabalho. Lembrando que o trabalho de investigação, embora a gente tenha que destacar que a equipe precisa aumentar ainda mais, porque a demanda é muito grande também da polícia civil, mas os casos que chegam, eles dão cumprimento. E esse grupo de pronto emprego tem atuado de maneira muito importante na cidade de Caxias. Quero parabenizar aqui o delegado regional, também todos os delegados que compõem ali, porque nós temos a DENAR, que temos também a delegacia de homicídios, que hoje o delegado Jair Paiva está à frente, mas temos o delegado Alcides Martins, que comanda aí a delegacia regional, que está fazendo um bom trabalho na cidade de Caxias. Parabéns a todos. Tem que continuar assim mesmo, botando quem comete crime na cadeia. Embora a gente saiba que a legislação tem sido muito frouxa. Parabéns aí à polícia. A gente vai destacar um outro caso, que também trata de violência, agora violência contra a mulher, uma mulher de 26 anos, identificada como Talita de Carvalho. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio em Pedreiras. Segundo a vítima, o agressor é o cônjuge, teria desferido golpes de arma branca contra ela. Vamos conferir a reportagem, é de Ricardo Farias. Olha, sobre essa situação ocorrida na noite de ontem, por volta das 23 horas, na rua Lino Feitosa, Vila das Palmeiras, aqui na cidade de Pedreiras, vou conversar com o subtenente Denis, que foi o CPU do último plantão e esteve presente nessa ocorrência. Subtenente, o que o senhor pode relatar à imprensa e à população a respeito dessa situação? A situação da ocorrência lá da Lino Feitosa, recebemos via Copom, que uma pessoa estava lá em vias de fato, envolvendo a questão Maria da Penha. Fomos verificar de pé, chegamos lá, a mulher estava bastante alterada, chorando, e gritando, estava com um corte nas costas, e imediatamente ela gritou apontando para cima, de onde nós imediatamente partimos para a captura do seu esposo, que ela disse que tinha raptado o seu filho, tinha cortado ela, e estava alterada a questão, acho que não sei se estava também, o uso de entorpecente. E nós fomos, fizemos todo um acompanhamento tático lá, varredura na região lá, mas nós não, no momento a gente não achou, mas continuamos fazendo as abordagens. E a gente entrou numa casa que estava abandonada, e lá nessa casa, quando ele viu a gente, ele correu, soltando a criança. E imediatamente a gente pegou a criança, e procuramos os familiares, a irmã dele, a irmã dela, e entregamos a criança, estava chorando, mas a gente conseguiu acalmá-la, e entregamos para a família dele. Inclusive, pelo que a gente apurou, a maior preocupação da polícia militar, realmente, era como essa criança, que o indivíduo tinha levado. Exatamente. Nós estávamos com muito medo, né? Porque ele estava alterado com o usuário de droga, acho que estava usando droga, bebida, etc. Então, a gente estava com medo de acontecer o pior, não é? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu pegar a criança, e trouxemos, entregamos para a família, as duas guarnições. Toda a guarnição nossa aqui do Oceano do CPU, juntamente com a guarnição antes dela, fizemos o acompanhamento, e apresentamos, ela estava lá no hospital, e fizemos o BO, aqui, informativo para a delegacia. Foi aconselhado a ela realizar o registro do boletim de ocorrência também contra esse indivíduo? Sim, todos os procedimentos para ela vir fazer aqui hoje, registrar a ocorrência, para dar prosseguimento da questão aqui, judiciária, da polícia judiciária. Tá aí, esse aí, essa situação aí, ela reflete uma outra realidade que também está aqui no estado do Maranhão, que é a violência contra a mulher. E esse caso aí, foi uma tentativa de feminicídio. Gente, inclusive teve, tem um levante, o levante feminista que aconteceu aqui no estado do Maranhão, alertando sobre esse tipo de situação. Eu vou, inclusive, a gente já está convidando para este sábado, no programa Contraponto, amanhã, a gente deve debater sobre esse assunto, sobre violência contra a mulher, inclusive trazendo o Conselho de Direitos da Mulher, para falar um pouco sobre essa campanha, porque é uma campanha que ela não vai parar agora. Ela começou agora no dia 10, mas deve seguir por mais dois anos aqui no município de Caxias, no estado do Maranhão inteiro, que é o levante feminista. e ele visa exatamente alertar sobre e denunciar, principalmente. Aí a gente vê esse caso aí de pedreiras, só esse ano oficialmente registrado, mais de 20 mulheres já sofreram feminicídio no estado, já morreram vítimas de feminicídio. É gravíssimo isso aí. E a nível de Brasil, temos quase mil casos. E aí é importante que a gente destaque isso durante o ano, porque senão iam dizimar as mulheres, pelo amor de Deus. E assim, é importante que a gente destaque o quanto é relevante e o quanto é urgente a chegada em Caxias, já está em processo de articulação, a Patrulha Maria da Penha. Porque esse equipamento, ou seja, que as mulheres vão fazer muito uso dela, desse equipamento, ou seja, é uma estrutura com policiais, inclusive a justiça trabalhando urgentemente, de maneira urgente, e vai onde a violência está acontecendo. E é como se fosse uma força-tarefa. E Caxias está precisando dessa... da Patrulha Maria da Penha, que já existe em alguns pontos do estado, mas precisa ser descentralizada. A gente sabe que, para combater a violência, tem que ter presença também. Tem que ter presença da polícia e aí a gente precisa denunciar também, perder o medo. Atenção, você que é mulher e que, por algum motivo, você sofre alguma violência. Mas, às vezes, as pessoas acham que a violência é apenas aquela física. Mas não. Começa pela violência verbal. Depois ela vai com o do empurrão. e o do empurrão vai... depois vai para o tapa, depois até chegar às consequências mais graves. Então, gente, quanto mais rápido a justiça e a polícia agem em situações como essas, estamos falando de situações gravíssimas. Agora, qual é a solução mesmo? Poxa, se é para escolher um companheiro ou uma companheira, vamos tentar escolher aqueles que a gente tem menos problemas. Vamos fazer um pente fino antes da escolha, porque depois, depois que o negócio está feito, depois que o problema já está instalado, é difícil para resolver. Tem que pedir afastamento e tudo, mas vamos fazer uma escolha antes, para tentar evitar essas questões. aí tem gente que vai dizer que não é fácil, não. Ah, se a gente soubesse que ia encontrar o papo perfeito, era bom demais. Mas não é bem assim, né? Isso é um... A gente vai se relacionando na vida e a gente não sabe quem é quem é o companheiro que vem. Mas, se for possível, faça essa escolha antes, porque nada melhor do que um relacionamento harmônico. sem violência, onde reina o amor e a paz. Eu acho que é essa a mensagem principal. Porque, depois de combater a violência, se você foca só no combate à violência, você pode prevenir também. é essa a grande questão. Gente, mas vamos mudar de assunto. Eu vou para essa aqui. Vamos mudar aqui um pouco de assunto. E vamos trazer agora alegria. Ontem eu estive lá no bairro Ponte. E a quadrilha Estrela Junina já está se preparando para o São João que a gente quer em casa. Um abraço aí para o Hudson. Já já o Hudson vai trazer as informações lá do São João que a gente quer em casa, que está acontecendo lá no Marília e a transmissão ao vivo pela plataforma da Prefeitura de Caxias. Já já a gente traz essa informação. Agora vamos para a Estrela Junina. Eu estive lá. Muito bem. O clima junino está por toda a cidade. E aqui no bairro Ponte mais uma quadrilha se prepara para também participar do São João que a gente quer em casa. e estamos aqui com a Estrela Junina que no próximo dia 26 vai se apresentar seja para poucas pessoas no Mirante da Balaiada mas no dia 30 também participa da live do São João que a gente quer em casa. Eles já estão na preparação. Nós conversamos com a organizadora da quadrilha a presidente. Pelo terceiro ano consecutivo elas se apresentam junto ao Arraial promovido pela Prefeitura de Caxias mas a quadrilha já existe há mais de oito anos. E a gente está muito feliz a gente sempre agradece e a nossa quadrilha desde 2011 que está na frente e de lá para cá a gente nunca parou. E aí vocês sempre se apresentam mais nos bairros? Isso. A gente se apresenta nos bairros a gente vai para os interiores e aí onde chama a gente a gente está indo a gente já apresentou até em condomínio também. E assim vocês vão estar no São João que a gente quer em casa também? Isso. Nós vamos estar no São João e vamos estar também no Mirante no dia 26 às oito e meia a gente vai estar lá se apresentando. Na live? Na live vai ser no dia 30 às nove horas. É importante poder contribuir com essa valorização da cultura? É muito importante e até porque nós a gente não pode perder a nossa cultura que a nossa cultura é muito linda. E assim o meu tema da minha quadrilha é resgatando a cultura porque ela estava muito esquecida então para mim resgatando a cultura ela vai de vento a polpa. Outras informações em nossa programação Júlio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa pela manhã. Está aí. Grande abraço para o pessoal da quadrilha Estrela Junina que vai se apresentar lá no São João que a gente quer em casa. A gente se lembra que por conta da pandemia não é possível promover aglomerações todo mundo se juntar ter todo todo aquele clima do Arraial do Grande Arraial lá no Parque da Cidade. Mas a Prefeitura deu um jeito de fazer prestigiar todos os profissionais os fazedores de cultura como o secretário de Barata gosta de dizer os fazedores de cultura de Caxias todos foram prestigiados este ano. É bom dizer isso porque é uma realidade como essa que a gente está vivenciando onde muitas mortes estão acontecendo a nível de país do Brasil e é uma realidade que baixa a nossa porta aqui também é importante também proteger as pessoas dando o auxílio um auxílio financeiro às categorias e a Prefeitura de Caxias não se furtou a isso lembrando que todas as pessoas que fizeram as suas inscrições lá na Secretaria de Cultura foram contempladas e aí a gente parabeniza essa atitude da gestão municipal então eles vão estar lá no dia 26 ali no Mirante da Balaiada e no dia 30 lá no São João que a gente quer em casa mas ontem quem esteve lá foi o Hudson Braz o Hudson que está em camarote agora assistindo o programa ele quer se ver quer saber como é que foi lá Hudson traz aí pra gente Hudson A fogueira está queimando em homenagem a São João e chamando pra maior festança do São João do interior do Maranhão que começou na noite dessa quinta-feira você em casa assistindo as nossas lives através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Caxias a gente não está deixando aí quebrar a tradição não vai deixar de existir de uma maneira singela de uma maneira mais simples mas feita de coração pela Prefeitura Municipal de Caxias O grande destaque para o Arraial de Caxias deste ano foi a valorização dos artistas e das representações culturais caxienses todos foram contemplados O ano passado nós selecionamos esse ano eu disse diferente todos que se inscreveram todos os cantores todos os bois todas as quadrilhas todas as danças de folclore de Caxias foram beneficiadas O vice-prefeito Paulo Marinho Júnior destacou a força de vontade dessa gestão E aí eu parabenizo toda a equipe da Prefeitura em nome do prefeito Fábio do secretário Léo Barata que pensaram e montaram esse formato que visa atender o maior número de culturais da cidade a gente sabe que não é o ideal a gente sabe que o ideal era estarmos todos no parque da cidade todos brincando juntos reunidos abraçados Quem também não poupou elogios ao São João de Caxias foi a secretária da mulher Márcia Marinho Todos estão dando oportunidade no caso a Prefeitura de Caxias a administração Fábio Gentil através da Secretaria de Cultura o secretário Léo Barata que é uma pessoa extremamente criativa resolveu fazer o São João para que todos os caxienses aproveitem de suas casas Essa primeira noite foi repleta de emoções teve apresentação teatral e danças Música 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 O arraial que a gente quer de Caxias está sendo em forma de live transmitido pelas redes sociais da Prefeitura Uma programação diferenciada e eclética para agradar os gostos de todos os caxienses Música Só tenho a agradecer à Prefeitura de Caxias em nome da Secretaria de Cultura por trazer meu show mais uma vez esse ano Muito obrigada espero que vocês de casa tenham gostado e quem não pode assistir é só olhar no canal do YouTube Prefeitura de Caxias e me ver todinha para vocês Apesar do tema ser São João o assunto vacinação contra a Covid-19 não ficou de fora Durante a live o prefeito de Caxias anunciou que a partir desta sexta-feira a idade para vacinação vai baixar para 29 anos A partir de amanhã 25 de junho quinta-feira o município de Caxias avança mais uma etapa na imunização avança mais uma fase na imunização na vacinação eu quero convidar todos os caxienses para que amanhã a partir das 8 horas da manhã nos pontos de vacinação João Castelo Shopping Center e SES Senai nós possamos dar um avanço maior e vacinarmos toda a população em geral a partir de 29 anos de idade O São João que a gente quer de Caxias que começou nesta quinta-feira vai até o dia 30 de junho a partir das 18 horas pelas redes sociais da prefeitura você é o convidado especial Muito bem está aí realmente foi bem animado bem animado e você de casa pode compartilhar na hora live ela é compartilhada nos grupos de whatsapp você pode ver para os parentes o legal é que assim tem gente lá em São Paulo assistindo o São João que a gente quer também bom por isso porque a gente prestigia e o legal é que assim a gente está vendo que quem é de Caxias faz faz a promoção da sua cultura as apresentações cada apresentação os integrantes dão o máximo de si para poder fazer com que essa cultura seja ainda mais valorizada eu quero parabenizar mais uma vez a gestão municipal ontem estiveram lá representando a gestão municipal o secretário Léo Barata secretário de cultura também o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior o prefeito Fábio Gentil a secretária da mulher Márcia Marinho também alguns parlamentares também eu cito aqui duas mulheres que foram as que eu pude observar logo no começo que foi a Cíntia Lucena e também a Ângela Machado também estavam lá e assim é um conjunto todo mundo junto fazendo a coisa acontecer parabéns a todas as apresentações que passaram por lá Gilvan Lins também esteve ontem lá hoje tem se não me falo a memória tem Ivan Mariano hoje acho que é hoje já já a gente vai dar a programação completa e olha só se você escutou bem aí o prefeito ontem anunciou ele chegou de São Luís trazendo 10 mil doses de vacinas e a gente vai agora escutar na íntegra o que ele disse sobre esse assunto a partir de hoje vacinação para quem tem a partir de 29 anos confere aí a partir de amanhã 25 de junho quinta-feira o município de Caxias avança mais uma etapa na imunização avança mais uma fase na imunização na vacinação eu quero convidar todos os Caxias para que amanhã a partir das 8 horas da manhã nos pontos de vacinação João Castelo Shopping Center e César Senai nós possamos dar um avanço maior e vacinarmos toda a população em geral a partir de 29 anos de idade é um grande é um grande avanço Paulinho a capital do Piauí ainda não conseguiu fazer isso muitas cidades não conseguiram e Caxias dando a demonstração de competência de atuação na saúde e você que vai fazer uma live aqui agora espero que você lá conclame todo mundo que posta através da sua live das pessoas que assistem a partir da manhã é a única forma de vencermos de vencermos esse mal é vacinando como Caxias tem cumprido todas as metas Paulinho é uma das melhores notícias que nós trazemos de São Luís trouxemos mais de 10 mil vacinas e automaticamente são vacinas insuficientes para vacinar o público acima de 29 anos de idade tá aí uma boa notícia eu quero aqui dar os parabéns para o comitê de prevenção gente os caxienses podem não saber mas tem essa esse pessoal que atua no bastidor para fazer a coisa acontecer comitê de prevenção e enfrentamento a covid-19 em Caxias esse pessoal nós estamos falando de vigilância epidemiológica atenção primária e vigilância em saúde ou seja tem um um batalhão por trás porque geralmente a gente vê só a aplicação da vacina é o momento que a pessoa vai lá no braço e pá a vacina mas por trás antes disso acontecer antes de você entrar na fila para poder para poder chegar e ser vacinado tem muita gente se preocupando fazendo com que a vacina chegue até você e a gente agradece aí do governo federal até aqui porque tudo é uma cadeia se o processo não funciona de lá até aqui você não é vacinado e a gente tem que render as homenagens a quem merece parabéns aí a todos que compõem também o comitê de prevenção e enfrentamento a covid-19 agora a gente tem um recado aí do frigorífico quatro bocas vamos conferir frigorífico e verdurão quatro bocas aqui você encontra a melhor carne de sol da cidade tudo em gêneros alimentícios com preço baixo de verdade com carnes fresquinha em dois endereços rua do espírito santo no cangalheiro e na avenida da coeb na vila alecrim vai construir ou reformar quatro bocas construções aqui a melhor opção aqui você encontra os melhores preços e uma grande variedade de produtos além de pulverizadores quatro bocas construções aqui é a melhor opção tá aí muito bem frigorífico quatro bocas obrigado e a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais pela manhã tchau 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 E aí 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 Muito bem, já de volta, de volta com o Pela Manhã. Opa, passando aqui. Muito bem, agradecendo aí a você que está em casa. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua preferência. E olha só, a gente continua falando aí de São João, né? É isso, muito bem, já de volta com o Pela Manhã, né? Teve o Arraial, né? E aí, a gente está em vitro, né? A gente está em vitro, né? A gente está rompendo aí com os padrões. E aí, eu acho que a gente tem uma coisa. E aí, a gente tem que se adaptar a muita coisa. Vamos conferir aí. Traz as informações, Jardel. Bom, eu falo aqui em frente ao Centro de Convivência do Idoso do bairro Castelo Branco. Na manhã de hoje teve uma festa aqui, claro, seguindo todas as recomendações de segurança contra a Covid-19. É o AIR dos idosos no sistema Drive-Thru. Eu conversei com a secretária adjunta, que era Braga, que falou sobre essa atividade. E também é uma forma de respeito a essas pessoas da terceira idade. Nós estamos vivendo um momento super importante para a nossa cultura e é um dos papéis da política de assistência social. Resgatar e fortalecer nossa cultura e promover esse momento de lazer, esse momento de interação com os nossos idosos. Como Júnior, estamos trabalhando também a questão do respeito, do não à violência contra a pessoa idosa. E sim o amar, o cuidar, o acolher. Nada melhor do que fazer, respeitando, claro, todos os protocolos de saúde. Esse momento de interação entre nossos idosos, que são nossos idosos dos CCIs de Caxias. Os acolhidos chegam aqui, recebem, claro, todo o acolhimento por parte dos profissionais e recebem lembranças e comidas típicas. Um detalhe, a dona Maria da Conceição, de 82 anos, que ficou bastante feliz em estar revendo todos os seus amigos aqui do CCI. Estou sentindo falta em nunca. Aqui é muito bom, bom demais. Como é que é o atendimento aqui dos profissionais? É bom, bom, considera a gente, gosta da gente. É tão bom, estou com saudade de vir para cá. E para não perder a tradição, hoje teve São João. Já de São João, eu vim. Eu conversei com Cíntia Moura, a supervisora aqui do CCI, e também o Moisés Mendes, que é educador físico. E falaram da satisfação de estar promovendo esse arraiar diferenciado. A gente criou essa alternativa de fazer um arraial drive tour, né? Onde o idoso chega, faz o seu registro com uma pequena foto, e aí recebe o seu kit aqui na barraquinha ao lado e pode seguir de volta para as suas residências. Essa foi uma forma da gente comemorar o nosso São João, né? E mostrar para eles que logo, logo, está mais perto. Já esteve longe, mas hoje estamos bem mais perto. E logo, logo a gente está retornando. E para que o idoso não fique esquecido, que ele se lembre sempre do CCI, e que o nosso São João, mesmo diante de tanta dificuldade, a gente comemorou hoje o nosso São João do CCI Castelo Branco. Nós fazemos visitas, periodicamente, né? Duas vezes por semana, e fazemos uma pequena avaliação deles na visita, né? Perguntamos como é que está, a gente manda fazer algum exercício, isso com a distância adequada, né? E eles respondem muito bem, com saudade daqui, né? Como há pouco nós estávamos aqui, fomos surpreendidos pela quantidade que veio. Mas mantendo a distância, todos vacinados já com a segunda vacina, todos também aqui já tiveram a primeira vacina, né? Quer dizer, nós estamos fazendo as coisas da maneira correta, mantendo a distância e se vacinando para futuramente reabrir o CCI. Com imagens de Antônio Oni Júnior, Jardel Meida para a TV Guanaré. Obrigado, Jardel. E, gente, o CCI tem um papel fundamental na vida dos idosos. E eu tenho certeza que muitos estão com saudade. Eu participei uma vez de uma homenagem que eles fizeram, agora durante a pandemia já. Eu não estou lembrado exatamente a data. Deixa eu ver, foi o dia dos pais, foi isso, foi. Eles foram às residências dos idosos. Muito interessante. E aí muita emoção também. Eles foram homenageados pelo papel deles. O CCI é o lugar do acolhimento, né? E nessa festa junina diferente, eles também estão sendo prestigiados. Gente, agora a gente vai para a cidade de Timon, porque lá a guarda municipal conseguiu abortar um assalto. O cidadão estava chegando em casa e foi surpreendido. Vamos ver o que aconteceu. Confere aí. Estamos no bairro Santo Antônio, no município de Timon, estado do Maranhão. Aqui, ó, mora uma família. A vítima, uma senhora, chegava em casa. Quando ia entrar na residência, dois elementos e uma motocicleta chegaram e anunciaram o assalto. A guarda civil municipal, a sede, fica aqui. Do lado, olha aqui, quantos metros? Oito, nove metros. Distância mínima, não é? E aí, a guarda estava chegando no local quando avistou o assalto em andamento. Houve uma perseguição. E eles foram capturados no bairro Formosa, já distante aqui da sede da guarda civil municipal de Timon e mais. Olha só, eles roubaram a bolsa da vítima dentro de um celular, documentos pessoais, alguns outros pertences. Só que eles dispersaram essa bolsa. Infelizmente, a vítima e a guarda civil não conseguiu recuperá-la. O importante é que os dois criminosos, que já tem passagens pela polícia, foram presos. Um deles acabou caindo da motocicleta. O outro foi capturado. Lembrando que, além da guarda civil municipal, eles tiveram apoio também da Força Tática da Polícia Militar. Mais uma vez, criminosos aproveitando no momento que a pessoa chegava em casa para a realização de assaltos. Só que, dessa vez, não deu certo. Os dois estão presos. Já com passagens por tráfico e roubos, a motocicleta não tem restrição. É do pai de um dos criminosos, mas, infelizmente, essa bolsa, com vários pertences, não foi encontrada. Eles dispersaram a bolsa, que continha documentos. Quando foi subtraída, foi relatado pela vítima que dentro da bolsa existiam os documentos pessoais, a chave do seu veículo e um celular. Eles dispersaram essa bolsa, subtraindo somente o celular. Quando conseguimos capturá-los, foi feita a busca pessoal, mas não foi encontrado o celular com eles. A arma também não. A vítima relatou que não visualizou a arma, que eles fizeram apenas gestos como se estivessem portando a arma, mas que não chegou a ser visualizado a arma. Olha, e aí a gente, se puder colocar as imagens do momento da ação lá, Marcos, que a gente observa aí, e é bom que os caixenses também fiquem atentos quanto a isso, porque isso acontece, um dia desse ocorreu aqui na Coab, uma situação parecida. Inclusive, lá foram agentes comunitários de saúde, foram surpreendidos. Mas, o modo desoperante, ou seja, a maneira deles atuarem, é a mesma. Eles se utilizam de um veículo que é de deslocamento rápido, que é a motocicleta. Então, se você vai caminhando numa via, pode ser um alvo. E eles não... Você vê, são duas pessoas. Rapidamente o cara desce e tenta pegar e já sai. Olha só. Pegou, na realidade, pegou e saiu. Ou seja, a pessoa nem se deu conta de que vinha alguém. Foi uma ação muito rápida. Por isso que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Então, não vamos cair com o celular na mão, em qualquer lugar, com a bolsa ali, né? Ou seja, sempre saia com muito cuidado. Muito cuidado. Vai resolver. Quando a gente vai lá e resolva e tudo, e volta e não fica andando. Porque, assim, tem muita gente. E cada vez mais a gente observa nas operações aí da polícia, a impressão que dá é que tem uma turma, tem uma turma por aí, que se organiza todo dia para sair fazendo as coisas erradas. Elas se organizam só para praticar a coisa errada e dar trabalho para a polícia. Então, a gente precisa fazer o trabalho preventivo também, fazer a nossa parte enquanto cidadão, ajudando a polícia. A gente sabe que a polícia, quando é acionada, ela vai lá e realiza o trabalho. Quantas motos, quantas motocicletas já não foram recuperadas só esse ano? Todo santo dia tem moto recuperada. Mas não é só uma, não. Teve um dia desse, que eu fiquei lá em frente à delegacia, foi com o Júnior Viana, eu estava com o Júnior Viana, o cinegrafista. Eu cheguei lá, fiz uma reportagem lá, recuperaram uma motocicleta. Aí, quando a gente ia saindo, estava chegando a guarda municipal com uma motocicleta dentro do camburão lá. Aí, quando a gente ia saindo, chega a polícia militar com outra em cima de uma caminhonete. E aí, quando a gente ia saindo de novo, foram quatro em meia hora, em meia hora que a gente ficou em frente ao DP. Aí eu disse, Júnior, rapaz, vamos sair logo daqui, logo que não chega já a outra. E aí, infelizmente, estão ocorrendo muitas ações, mas o que é interessante é que as informações estão chegando à polícia. Eu cito aqui o caso, já nessa semana, de uma motocicleta que foi recuperada ali nos caldeirões. A polícia recebeu informação anônima. Só lembrando que você que comunica à polícia, as informações, o sigilo é garantido. Então, fique à vontade para comunicar à polícia militar sobre qualquer situação parecida. Porque o trabalho está acontecendo. Acontece que a vagabundagem é grande demais. E o efetivo, às vezes, não chega na hora que a coisa está acontecendo ali. Porque se tem uma coisa que a gente tem que precisar ficar atento, é que a ação criminosa acontece no elemento surpresa. Dificilmente um cara que vai praticar o assalto contra você. Porque senão você se prepara. Isso não acontece. Geralmente é no elemento surpresa. Então, fique atento, fique atento. A gente vai seguindo aqui. E agora, você que é concurseiro, fique ligado, viu? Você que já vem estudando, apareceu mais uma oportunidade. Inclusive, estão querendo aí tirar a estabilidade dos concursos? Eu falo lá por cima, né? Lá por cima. Estão querendo tirar, né? Estão querendo deixar só dois anos de validade os concursos. Para que você fique... Estão querendo fazer isso. Estão querendo... Rapaz, mas é... Ou seja, a pessoa estuda, querendo uma estabilidade. Aí vem um camarada que não sabe o que está fazendo da vida. Lá, aí quer tirar isso aí da população. Rapaz, está vendo? Mas o Banco do Brasil abriu as inscrições para o concurso. São 141 vagas e aí eles estão fazendo tanto para contratação imediata quanto para cadastro de reserva. Mas são mais de 4 mil vagas no Brasil inteiro. As inscrições seguem até o dia 28 de julho. Confira aí. Nós falamos aqui da agência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai realizar um concurso público para preenchimento de cadastro de reserva. Então, você que é concurseiro e pretende disputar uma dessas vagas, ao todo serão 141 vagas no Maranhão. As inscrições seguem até o dia 28 de julho. E para você fazer as inscrições, a sua inscrição no concurso, né? Para o concurso público, deve ser feita no site da Fundação Sesgran Rio. www.sesgranrio.org.br A inscrição pode ser feita ao preço de R$ 38,00. Lembrando que as provas para este concurso serão realizadas no dia 26 de setembro. Então, dá tempo se você pretende ingressar na instituição. Ou seja, lembrando que neste momento é para preenchimento de cadastro de reserva. No momento serão... Lembrando que as provas que serão realizadas no dia 26 de setembro vão ser realizadas nas cidades de Imperatriz, São Luís, Timó e Balsas. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37. Cargo horário de trabalho, 30 horas. Então, está aí uma oportunidade para quem é concurseiro ou já vem se preparando para concursos públicos. Uma oportunidade para você. Só repetindo mais uma vez o site para inscrição. www.sesgranrio.org.br R$ 38,00 é o valor da inscrição. Outras informações em nossa programação. Júlio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Olha, está aí uma oportunidade muito boa. O Plínio já fez a inscrição dele aqui, né? O Plínio não perdeu tempo, meu amigo. Foi aparecendo ele, cadê, cadê? Onde é que faz a inscrição? Na Seis Gran Rio, viu? Se você não ficou ligado aí, Seis Gran Rio. Vai lá que vai aplicar as provas. Então, você fique atento aí. Nesse momento agora, todo mundo está querendo uma oportunidade, né? E vamos torcer aí para que eles chamem também, né? Para estar na hora de reabrir de novo aquele banco da Volta Redonda, né? Outra coisa que não entra na cabeça de ninguém é fechar banco num momento como esse, gente. Pelo amor de Deus, né? Aí agora... O interessante é que agora vamos fazer um concurso para botar no lugar que estão fechando? Pelo amor de Deus! Tem que abrir mais os bancos. Tem que abrir os bancos e botar mais gente. Se tem uma instituição que fatura nesse país, chama-se bancos. Nunca fecha no vermelho. Pode acreditar, nunca fecha no vermelho. Só no azul, entendeu? E aí a gente precisa... Ó, a gente precisaria aqui em Caxias de mais um Bradesco, que é lotado ali, é lotado o Bradesco ali. Precisa abrir uma outra agência, né? Com muita luta, tiraram a coisa lá da frente, lá, porque o povo já estava reclamando daquela tenda ali no meio da rua. Estava atrapalhando o trânsito, o Bradesco. Tudo bem, era para acomodar as pessoas? Tudo bem. Mas nós estamos falando de uma instituição bancária. Ela tinha que, no mínimo, dar uma estrutura para os seus clientes. Dinheiro vocês ganham muito. Mas ganham muito, não é brincadeira, não. Então, a mesma coisa, tinha que ter outro banco do Brasil. Tínhamos, né? Fecharam um dia desses, bem aqui no Cangalheiro. Mas precisamos de uma outra da Caixa. Quanto tempo a Caixa Econômica não era daquele tamanzinho ali? E os clientes só aumentando a quantidade de clientes. E cadê a agência? Os vereadores estão batendo nessa tecla aí, mas só os vereadores falando, não conseguem. Tem que ter uma voz. Nós precisamos de uma voz na Câmara Federal para falar pelos caxienses. Nós precisamos ter uma voz lá na Câmara Federal. Porque, assim, a gente tem que dizer que Caxias precisa de uma agência do INSS. Precisa de mais agências bancárias. Precisa de mais receita federal. Gente, o da receita federal ficou só um núcleozinho deste tamanzinho ali na Arão Reis. Tem que aumentar. Nós precisamos de mais órgãos federais na cidade. E para isso tem que ter uma interlocução. Tem que ter interlocução. Tem que ter diálogo, conversa. Daqui para lá e de lá para cá. Então, vamos ficar atentos aí, né? A gente pode decidir isso. A gente como cidadão, viu? Está chegando aí. Mais uma eleição aí. Daqui a próximo ano tem eleição. Falando em eleição, saiu uma outra pesquisa, viu? Já, já a gente vai dar os dados aí da nova pesquisa. A presidência da República. E vamos saber como é que está a aprovação aí do governo também. Já, já. Vamos ver. Vamos ter um recadinho aí da Global Construções. Vamos conferir. Na Global Construções tem os melhores produtos para construir ou reformar. Ideias inspiradoras de decoração em vários estilos. Para deixar sua casa ou empresa combinando com você. Tenha um atendimento personalizado. Fale do seu projeto, sonhe e realize. Facilidade no pagamento. Parcele nos cartões. Global Construções. Prazer em construir. Opa, já de volta. Gente, e arraial é o que não está faltando, né? São arraiais diferentes. Mais um drive-thru. Falando em um drive-thru. Hoje tem lá no Centro São Francisco de Assis também, né? Hoje é finalzinho da tarde. Acabaram de me informar aqui. Tentão fazendo, porque é interessante a ideia, né? Para não passar em branco o São João, né? Todo mundo está fazendo. Quem fez também foram os alunos e professores. Participaram lá na escola Acrisio Cruz. Quem tem os detalhes é o Jardel Almeida. Traz aí, Jardel. Bom, falamos aqui da escola Acrisio Cruz, na região do bairro Seriema, onde na manhã de hoje aconteceu uma atividade com professores, pais e alunos. Agora eu vou conversar com Magna Pinheiro, ela que é diretora adjunta. Diretora, conta pra gente, né, sobre essa atividade de hoje. Como é que começou toda essa ideia? Olha, primeiramente a gente se encontra nas quinta-feiras pra gente trocar ideia, porque esse ensino remoto é muito complicado, muito difícil. As pessoas pensam que é fácil, mas é muito difícil. Então a gente se encontrou na quinta-feira passada e achamos melhor hoje, 24, dia de São João, fazer um arraiá drive-thru, né? Pra poder a gente, os alunos vêm, traz atividade, como você pode ver, e aí a gente expõe aqui as atividades e dá o mingau tradicional, né? E aí todo mundo não pode aglomerar, como você vê, a gente tem todos os protocolos que estão sendo cumpridos, né? E aí a gente fica feliz, que a gente revê, porque a saudade é imensa desse povo, né? Que se não tem aluno, não tem professor e não tem escola, né? E aí é uma satisfação muito grande, tá recebendo os pais e os alunos. Se reinventando sempre, né? Nunca se passou pela cabeça da gente que as aulas iam se tornar dessa forma, né? Ô, meu colega, não, a gente nunca imaginou, dois anos, né? E esses alunos de primeiro ano que nunca vieram à escola, né? Tem deles que nem sabem o nome da professora. A gente nunca pensou que fosse acontecer desse jeito, mas a gente pede adeus pra o ano que vem ser tudo normal, né? Muito obrigado. Tá aí, eu conversei com Magna Pinheiro, ela que é diretora adjunta da escola. Além dos professores reverem os pais e os alunos também, os pais e os alunos recebem comida típica que dá pra clara, é um arraiá diferenciado, é o drive-thru, mas está acontecendo aqui na escola a Crisio Cruz. Jardel Meida, para a TV Guanaré. Aí você vê a angústia da professora, né? Porque, assim, a pandemia fez isso aí acontecer. Muitos professores nem viram a cara do aluno ainda. Eu digo o exemplo da minha orientadora, que é professora lá na Universidade Federal do Piauí. Ela me orientou na dissertação. E aí ela pediu que eu fosse apresentar o trabalho que eu havia feito para os alunos dela da graduação. E aí ela dizendo, olha, eu nunca vi esses meninos pessoalmente. Todos pelo Google Meet. Todo mundo conversando pelo Google Meet. Então, tem essa questão do distanciamento. E isso, na educação infantil, a gente espera logo que essa pandemia passe. Que eu acho que quem está sofrendo mais aí são os profissionais da educação, da educação infantil. Porque é uma educação de contato. Você tem que orientar o aluno. Faz uma coisinha, errou, faz de novo. E nem sempre os pais que estão em casa têm a mesma expertise dos profissionais da educação. Quer dizer, não tem, né? E eu acho que pela primeira vez os pais estão entendendo a importância da educação, da escola na educação do filho. Eu falo mais ainda. Eu sei que tem muitos pais que já sabem disso. Mas você vê que tem alguns pais que têm que dedicar agora um tempo para acompanhar o filho na hora da aula. Quando não, tem que contratar alguém. Tem pais que podem contratar, contratam um outro professor para acompanhar o filho que está tendo aula com o professor virtual. Então, quem pode faz isso. Mas quem não pode? Tem que ser ele mesmo ali, o pai, a mãe. Aí você vê na live, está todo mundo na aula e o professor chama mais atenção dos pais do que dos alunos. Eu fico observando em algumas situações. Eles são duas... Na realidade, o professor da escola, ele está educando duas pessoas. Ele não está educando só a criança. Ele está educando o pai ou a mãe da criança e a criança. Na realidade, é trabalho dobrado. A gente acha que é diferente. Tem gente achando que não, o professor agora está só olhando aqui no telefone e tal e conversando com o aluno. Não, não é bem assim, não. O professor passou... Foi dobrar o serviço do profissional da educação. Ele tem que fazer dois planejamentos agora de aula. E aí tem que dar, tem que entregar para o aluno e tem que ficar o outro ali com ele. Então, são coisas... E só quem sabe disso é quem está dentro da educação. Da área da educação. Agora, os pais estão sendo chamados cada vez mais a essa responsabilidade. E eu quero chamar a atenção também aí, porque a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias está fazendo um programa chamado Busca Ativa. Se você que é pai ou mãe e que o seu filho, por alguma razão, está deixando de assistir às aulas, faça... Chame ele para a aula. Não vamos deixar que a pandemia afaste os alunos das escolas. Porque isso aí está acontecendo muito. Então, a evasão... Tem uma evasão virtual acontecendo. O aluno diz que está na aula, mas não está. E a gente vê isso não é só com as criancinhas, não. Tem os grandinhos também. Põe lá a foto dele, diz que estão assistindo à aula e sai. E não estão na aula. Tem uma evasão acontecendo aí e isso prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Gente, a gente continua falando de vacinação. Uma outra estratégia para incentivar, intensificar a vacinação em Caxias é o processo de descentralização que está acontecendo. É o arrastão da vacinação. Ele está acontecendo nas unidades básicas de saúde de Caxias. O Jardel acompanhou mais um desses trabalhos aí na UBS, lá dos bairros Bom Jesus e também Caldeirões. O arrastão da vacinação permanece acontecendo em vários pontos de Caxias. Nesta quinta-feira, aconteceu em três unidades básicas. Essa do Pirajá, também no Caldeirões e na unidade básica do Bom Jesus. A intenção é vacinar o maior número de pessoas possíveis. Lembrando que aqui no Pirajá, a vacina que foi disponibilizada para imunizar as pessoas foi da Pfizer. Eu conversei com alguns moradores dessa região que ficaram bastante felizes em estar recebendo o imunizante. Graças a Deus, chegou o dia e acabei de tomar a vacina agora há pouco. E agora sim, agora é só esperar pela segunda dose para totalmente a imunização estar garantida. Perto de casa agora, facilitou a senhora tomar a vacina? Facilitou, porque eu moro no interior, eu não moro aqui. Aí para aqui ficou mais fácil, porque é o meu posto meio que eu me consulto, é sempre aqui. Aí ficou fácil. Agora está mais contente em receber a dose da vacina, está mais tranquila de certa forma? Com certeza. Além dos pontos tradicionais, que é o Caxias Shopping Center e o ginásio Governador João Castelo, a vacina permanece sendo distribuída pela cidade e nas unidades básicas de saúde. Imagem de Antônio Júnior, Jardel Meida, para a TV Guanaré. Muito bem. Obrigado, Jardel. E só lembrando aí que está acontecendo o arrastão da vacinação. As equipes estão indo a UBSs diferentes todos os dias. Então, atenção aí, você que mora nas proximidades, hoje 25, né? 25, começa 9 horas, vai até as 17 horas. Se você mora aí próximo à UBS da Baixinha, na UBS do Piquezeiro, também na UBS do Centro e também na UBS da Vila Arias. Então, essas quatro unidades básicas de saúde vão receber o arrastão da vacinação. Você que mora aí nas imediações, pode ir para lá. Só lembrando que agora você já pode, a partir de 29 anos, já pode ser vacinado. Olha aí, olha o banner aí, trazendo aí as informações. Pessoas com comorbidades continuam a partir dos 18 anos. As grávidas e hipoérperas também, aqui no César Senai. Mas, agora, é geral, né? Em todos os pontos e nessas UBSs, você pode ter a vacina aí. Você que é a partir dos 29 anos, idade geral, você também pode ser vacinado. Ainda bem que a gente já está ampliando o leque, né? A vacinação está chegando na zona rural também. Ou seja, na zona rural funciona assim. O agente comunitário de saúde, ele vai até a residência das pessoas, tal. Ele informa a comunidade de que vai haver a vacinação. E aí, contabiliza a quantidade de vacinas e aí é levada até a comunidade para que não haja desperdício, né? Eu sei que não vá sobrando. E aí, todo mundo já saiba que vai acontecer a vacina também. Esse trabalho está acontecendo feito pela atenção primária e vigilância em saúde. Ok? E a gente vai agora para um rápido intervalo e já já voltamos. Sete horas, sete minutos. E aí, tudoح musica. E aí 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 Olha só gente Já de volta Uma pesquisa É uma pergunta E aí 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 Concei com ele por telefone e ele disse que está muito agradecido com o trabalho excelente que foi realizado, que vem sendo realizado pela Guarnição de Joselândia, tirando aí de circulação, recuperando diversos veículos. Esta motocicleta foi recuperada durante barreira policial, realizada no dia 4 de maio do corrente ano. As abordagens e também barreiras policiais irão continuar no município de Joselândia com esse intuito de recuperar veículos roubados, apreender pessoas traficando drogas e também tirar de circulação armas de fogo. Sou o Flávio Rodrigues, do 18º Batalhão da cidade de Joselândia. Falo um pouco sobre as apreensões de motocicletas que foram recuperadas com a rejeição de roubo furto. Ontem foi feita a devolução de mais uma motocicleta da cidade de Peritoró com voado de independência. Ontem a senhora veio buscar, a moto já tinha sido apresentada na delegacia regional de Pedreiras e ela estava aqui por questões de logística. O delegado emitiu o termo de instituição e instituímos a motocicleta. Recentemente o depoimento de Joselândia passou a ser do 18º Batalhão de Presidente Dutra. Está aí, a ação da polícia, ou seja, estão acontecendo, o trabalho está acontecendo da polícia, né? Gente, agora a gente vai escutar o recadinho da porta ao meio. Você quer uma internet rápida, dois palitos, fufu, né? É a porta ao meio. Chega de internet lenta. Quer dar um up na sua conexão? A Portal Telecom é ideal para você. Com apenas R$ 99,90, você tem 250 megas para jogar e acessar as suas redes sociais à vontade. Assista as suas séries e filmes favoritos sem preocupações e compartilhe seus momentos com a melhor internet de caixas. É ultra velocidade sem limites. Entre em contato através do telefone 99-378-3700 e assine já. Portal Telecom. A internet perfeita para quem gosta de velocidade. Muito bem, já de volta. E olha só, que tarefa, hein? Aluísio Mendes é um deputado aqui do Estado do Maranhão que assumiu a vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. Vamos saber um pouco mais dessa informação? Roda aí. Voltamos a falar aqui do centro de Caxias, agora para continuar falando de política. E dessa vez destacando um deputado maranhense que assume a vice-liderança do governo federal na Câmara. Ou seja, Aluísio Mendes, que é líder do PSC na Câmara dos Deputados, agora ele passa a ser vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Essa articulação foi estabelecida junto ao governo federal. Ele é muito alinhado à presidência da República. E agora ele já vem articulando com o PTB, PROS e também com o próprio PSC, partido do qual faz parte. Aluísio Mendes é deputado federal desde 2015 e foi reeleito em 2018. Lembrando que a bandeira que ele defende é a bandeira da segurança pública. Claro que um deputado federal também busca defender outros interesses políticos. Mas essa é a bandeira que o Aluísio Mendes defende lá na Câmara Federal. Ele disse o seguinte, vamos continuar o trabalho desenvolvido antes da mesma forma. Ser prestigiado pelo presidente para assumir este cargo aumenta apenas a responsabilidade de fazer sempre melhor, da melhor forma pelo país e pelo Maranhão. Disse Aluísio Mendes ao assumir agora mais essa função, que é de defender o governo do atual presidente na Câmara dos Deputados. Lembrando que a Câmara dos Deputados foi eleita, a presidência da Câmara dos Deputados foi eleita por uma articulação cheia de controvérsias, mas a presidência da Câmara dos Deputados foi fruto de uma articulação do governo federal. E lembrando que tem vários pedidos de impeachment contra o presidente da República, mas por conta dessa formação de uma articulação forte junto, desenvolvida pela presidência da República, está difícil, inclusive, até mesmo, para que esses pedidos de impeachment, que já são mais de 100, possam ser aceitos. Ou seja, enquanto o governo federal tiver maioria dentro da Câmara, dificilmente passará um pedido de impeachment lá dentro. Outras informações em nossa programação, Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa pela manhã. Muito bem, e a gente já está de volta. Realmente é um desafio grande para o Aloysio Mendes. Já já a gente vai falar, porque a gente vai agora com o Nonato Santos, trazendo as informações do esporte. E já já a gente volta com... Logo depois do Nonato Santos, a gente volta falando da pesquisa presidencial que saiu. E a gente vai dizer do tamanho do desafio do Aloysio aí para poder, né? Tem coisa, não tem batata quente para ele. Vamos lá, Nonato. Bom dia, amigos da TV Guanaré. Bom dia a você que está ligado no Jornal pela Manhã. Bom dia, meu amigo Flávio Henrique. A gente chega para trazer as novidades do esporte para você. Hoje é sexta-feira, rapaz, e começou ontem o São João, que a gente quer, mas você em casa. Você viu a live? Muita coisa boa. Isso vai prosseguir, tem muito mais diversões para você. E o bom mesmo é que são apenas as bandas de Caxias. Bom, mas ontem nós tivemos pelo futebol brasileiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, a complementação da sexta rodada, América Mineiro 1, Juventude 1, Corinthians 2, Esporte Recife 1, Ceará 2, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 1, Internacional 2, Grêmio 2, Santos 2, Bahia 2, Atlético do Paraná 1. Você olhou nos placares? Como é que foram? 2x1, 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 2x1. 4x2x1. E para concluir, na Série B, também tivemos um 2x1 do Cruzeiro sobre a equipe do Vasco. O Cruzeiro acabou saindo da zona de rebaixamento. Tivemos também pela Copa América, dois jogos e dois placares iguais. O Uruguai venceu a Bolívia por 2x0 e o Paraguai venceu o Chile pelo placar de 2x0. Mas, gente, tem 4 matérias chamando a atenção no futebol nacional. A falência de clubes. Eu não poderia dizer nem que realmente a falência, mas bem próximo dela. O River de Teresina vai ter que pagar na justiça mais de 450 mil reais. Isso aí pode ser pouco em se tratando dos clubes grandes. Mas um clube pequeno do Nordeste é complicado pagar esse dinheiro. Vai fazer o quê? Porque jogadores penhorando, é tanta coisa, e a justiça bateu o martelo. 450 mil reais. O Cruzeiro, que venceu o Vasco ontem à noite por 2x1, está com quase três meses de salários atrasados. Já não pode contratar. Aliás, começa agora dia 30. O Cruzeiro não pode contratar de maneira alguma. Aí complica. O time do Guarani de Campinas, quem diria, leiloou o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O grande orgulho da nação bulgrina teve que ser leiloado por causa de dívidas. E isso é ruim. Isso pega mal para o futebol brasileiro. Uma outra coisa, são os nossos gramados. Está todo mundo reclamando de gramados do Maracanã, da Arena Pantanal, da Arena do Grêmio, do estádio Newton Santos. Aliás, o Maracanã será fechado a partir de amanhã e a chave entregue para o pessoal da Comembol. Aí eles vão cuidar, fazer um tratamento especial para que o gramado esteja propício para o dia da decisão da Copa América. porque, por enquanto, está horrível. Está feio. E os outros gramados também. Aliás, ontem eu vi uma passeata. Me mandaram as imagens da passeata lá na cidade de Ceará, Mirim. Pessoal para receber a delegação do Globo. O novo campeão estadual. Campeão do Rio Grande do Norte. Parabéns ao Globo. Eu volto às 13 horas no Arena 105 da Rádio Guadalé. Bom dia. E até lá, se Deus quiser e Deus quer, porque Deus é bom. Tchau, gente. Está aí o Nonato Santos trazendo as notícias do esporte. Até me chamou de Flávio Henrique hoje. É o hábito, né, Nonato? Um abraço aí, Nonato Santos. Muito bem. Gente, Nonato Santos, ele pode estar 10 anos fora do rádio, mas se você der um programa de... Naquele dia para ele, ele faz um programa de esporte, porque ele está sempre atualizado no esporte. Nonato Santos, grande nome do esporte. É da Anacrônica Esportiva. Nós temos alguém que compreende a crônica esportiva em Caxias. Chama-se Nonato Santos. Temos nomes também, como aí o Mano Santos e o Edmilson Coutinho. É que manja, meu amigo. Esporte é com eles mesmos. Gente, agora vamos aí para a pesquisa. Temos alguns minutinhos ainda aí. 7h26 até 7h30. Pesquisa do levantamento feito aí pelo IPEC. Desconhecido para mim esse instituto, né? Mas os mais conhecidos são o Ibope, né? Datafolha. Mas tem novidades, novidades. Está publicado já no G1 Nacional. E essa pesquisa, esse levantamento, foi feito com 2.002 pessoas em 141 municípios do Brasil entre os dias 17 e 21 desse mês de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento aí espontâneo. Se as eleições fossem, hoje, Luiz Inácio Lula da Silva teria 49% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 23%. Ciro Gomes, 7%. João Dória, 5%. Luiz Mandetta, 3%. Brancos e Nulos, 10%. Não sabem, não responderam. 3%. Vamos ver aqui também quem votaria com certeza em Lula. 61% disse que votaria com certeza. Antes era 50%. Aumentou, né? Deu uma aumentada. Não votaria nele de jeito nenhum. 36%. Antes era 44%. Caiu um pouco, né? Não conheço o suficiente. 3%. Antes era 6%. Agora é 3%. Bolsonaro. Quem votaria nele com certeza? 33%. Dessa sondagem, né? Do que ele tem. Antes era 38%. Caiu para 33%. Não votaria nele de jeito nenhum. 62%. Antes era 56%. Aumentou. Foi quase 10% agora essa subida aí. Então, cada vez mais pessoas. Não votaria nele de jeito nenhum. Não conhece o suficiente. 4%. Ciro Gomes. Votaria com certeza nele 29%. Antes era 25%. Então ele subiu. Não votaria nele de jeito nenhum. 49%. Antes era 53%. Então caiu. Então está melhorando, né? Eu estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu sou fã. Dória. Votaria com certeza nele 18%. Antes era 15%. Então ele subiu um pouco. Não votaria nele de jeito nenhum. 56%. Antes era 57%. Caiu um pouco, né? Mandetta. 13% votaria com certeza. Antes era 14%. Então caiu um pouco aí o Mandetta, né? Não votaria nele de jeito nenhum. 47%. Antes era 45%. Aumentou. Então o Mandetta está perdendo aí, né? Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma sondagem. Forma de governar. Forma de governar. Avaliação. Se a população aprova ou desaprova. O Bolsonaro. 66% desaprova. Antes era 58%. Subiu 10%. Quase 10%. Praticamente. 8% na realidade. Aprova. 30% aprova o governo dele. Antes era 38%. Agora caiu para 30%, viu? Então a confiança do governo está em frangalhos, né? Praticamente. Então, confiança do presidente. Antes era 61%. Agora 68% não confia no presidente. Antes era 61%. Agora 68% não confia, né? Vamos ver aqui. Confia. 30%. Antes era 36%. Então está aí. Essa é a pesquisa do IPEC. E só lembrando, não vai dar tempo de rodar aí a UVT, mas quem está dizendo que está querendo voltar, fazer política no Estado, é Roseana Sarney. Agora, dia 2 de julho, ela vai ser aclamada presidente do MDB no Estado do Maranhão. Ela disse que não descarta a possibilidade de disputar o governo do Estado. Não descarta a possibilidade de ser também outros cargos. Deputada, que já foi, né? Senadora. Mas ela disse que vai dialogar com várias agremiações partidárias. Isso aí, ela ainda vai decidir. Ela disse que vai avaliar qual é a melhor, quem está melhor dentro do cenário. Mas ela não descarta a candidatura a nenhum dos cargos. A gente sabe que ela tem um peso importante aí, né? Na hora que bota ela na pesquisa, ela vai lá para cima. Ela tem ainda muita força política, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sei que nós temos agora a Roseana que pode voltar, né? Tem o Everton. Temos o Brandão. E aí temos o Roberto Rocha. Temos ainda... Tem o Alessio também. Alessio que está ainda engatinhando. Tem o Josimar de Maranhãozinho. São os nomes que a gente tem no momento. Que estão querendo disputar o governo do estado do Maranhão. Bem, por hoje é só, né? E eu agradeço aí a possibilidade de ter apresentado hoje aqui o Pela Manhã. O Flávio já volta amanhã? Vamos ver ainda. Amanhã não tem, né? Só segunda. Eu acho que o Flávio volta na segunda, viu? Grande abraço a todos e até qualquer dia, né? Isso aí, apresentando. Mas, por enquanto, Flávio, retorne aí com saúde e com muita paz e harmonia. Valeu, gente. Um grande abraço e até daqui a pouco no São João, que a gente quer em casa, na live. Você aí na sua casa tem transmissão ao vivo pelas plataformas aí da Prefeitura de Caxias. Um grande abraço e até daqui a pouco, né? Um grande abraço e até daqui a pouco.